Oi, meninas! Quem conhece o laço da Melinda? Olha, nós vamos aprender agora a fazer esses dois lacinhos. É o lacinho que a Melinda, filhinha do Michel Teló e da Tata Feroz, que usa bastante. Olha que graça que ele é, tá? Olha, muito fofo! Com acabamento de nozinho e com acabamento de strass, tá? Vamos precisar de duas fitas de 40 cm. Fita principal, fita de forro. Vamos precisar de duas fitas de 20 cm, uma principal e uma de forro. Linha, agulha, bico de pato, isqueiro, tesoura e a nossa boa vontade de fazer coisas muito lindas, certo? Então, vamos lá? Primeiro, nós vamos pegar a de 20 cm, ó. Então, é a principal e o forro. Vamos dar uma seladinha. Sempre é bom dar uma seladinha, né? E vamos dar do outro lado. Esse lacinho é muito rápido e muito fácil de fazer. Aí, achamos a metade. Quem quiser, pode fazer a marcaçãozinha com isqueiro, se achar mais fácil, tá? Aí, o que nós vamos fazer? A metade está aqui. Vou pôr o alfinete só pra vocês visualizarem, tá, meninas? Não há necessidade. Vamos pegar essa parte, vamos passar um pouquinho, ó, cerca de meio centímetro e a outra parte, meio centímetro também, tá? Então, vai ficar desta forma, certo? Ó, aqui é o meio, aqui está o meio. Então, nós passamos uma parte, um pouquinho, ó, um pouquinho pra cada lado, certo? Agora, nós vamos pegar aqui a linha e a agulha. Quatro pontinhos, começando pela parte da frente. O avesso está aqui, começando pela parte da frente. Então, um, pegando todas as partes. Dois, três, quatro. Olha como que fica, fica com uma canaletinha no meio. Vamos dobrar. O segredo tá aqui, tá, meninas? Nós vamos dar uma voltinha, duas voltinhas, três voltinhas no meio. Vamos dar umas duas voltinhas pra um lado, ó. Aí, voltamos pro meio e damos mais umas duas voltinhas. Com que essa, esse meinho, fique, é, em torno de um centímetro, um pouquinho menos de um centímetro. Vocês depois vão entender o porquê, tá? Vamos cortar, ó. Ficando desta forma, tá? Olha aqui, ó. Já formamos a parte de cima do nosso lacinho, tá? Tem que ficar essa partezinha. Vocês conseguem ver, meninas? Ó. Mais larguinha aqui a costura. Agora, nós vamos pegar a outra parte. A parte de 40 centímetros. Vamos selar. Uma parte. E vamos selar a outra. Sempre, por toda vez. Você corta, corta, corta. Sempre o mesmo tamanho. Quando você vai ver, sempre tem uma pontinha sobrando, né? Isso é incrível. Mas, tudo bem. Vamos selar. Seladinha as duas pontas. O que que nós vamos trabalhar aqui, ó? É com a nossa mão, tá? Vamos dar uma volta. Duas voltas. E vamos ajustar. Ó. Eu vou deixar afastadinho pra vocês verem, tá? Vou fazer de novo, ó. Uma volta. Duas voltas. Ó. Aí, vocês ajeitam, assim, com os próprios dedos abrindo e fechando. Pra que ela fique a mesma coisa que o outro. Passando um pouquinho uma da outra, tá vendo, ó? Pra poder costurar, tá? E vamos ajuntar. Certo? Acertamos. Ó. Ficando desta forma. Vamos esticar. E com isso, nós achamos o meio. Certo? Achando o meio, nós vamos subir aqui o meio. Junto aqui, ó. Certo? E vamos dar um pontinho. Aqui. Isso é só pra facilitar a girada. Ó. Volta no mesmo ponto. Vai... E volta no mesmo ponto. Agulha ficando do lado direito do laço. Vamos cortar. Não precisa de ponto de arremate nessa fase, tá? É só esse pontinho que vai e volta. Vamos fazer o quê? Abrir o nosso laço. Uma parte vai pra um lado, a outra parte vai pro outro. Formando um... X. Tá? Não deixa abrir muito, porque na hora que for costurar, ele já abre por natureza. Achamos aqui. Fizemos um X. Tá vendo? E vamos fazer os quatro pontinhos de novo. Pelo lado direito do laço. O lado do avesso tá aqui que tem a pontinha, ó. Pelo lado... Direito. Começando por cima. Um. Dois. Três. Quatro. Certificando que pegou todas as partes, tanto de cima quanto de baixo. Olha como que vai ficar. Com a canaletinha no meio também. Certo? E vamos dar a voltinha aqui também. A mesma coisa. Um pouquinho pra um lado e um pouquinho pro outro lado. E isso faz com que o laço fique arrebitadinho. Por isso que é feito essa voltinha a mais nas laterais. Sabe? Então, vocês se atentem a isso, tá? Ó. Ele ficou. Você só dá uma ajustada. Tá vendo que ele fica mais larguinha a costura. Certo? Aqui. Com as duas canaletinhas, vamos ajeitar. E vamos ver o nosso lacinho. Olha como que fica o nosso lacinho. Que coisa mais fofa que fica. Estando pronta as duas partes, o que que nós vamos fazer? Nós vamos colar. Então, vamos colocar um pinguinho de cola no lacinho de cima. E vamos colocar no lacinho. Colar aqui no meio. Olha, ele já fica arrebitadinho. Vocês podem perceber que ele já dá o formato do lacinho da Melinda. Tá vendo, ó? O que que nós vamos fazer? Agora, nós vamos colocar o acabamento. Mesma coisa. Eu coloco sempre só na parte de cima. Selei a pontinha. E vamos passar uma vez. Duas vezes. E vamos fazer o acabamento na parte de cima. Porque a parte de cima, você sempre vai colocar o nozinho, o estrazo, uma pérola, uma florzinha. Sempre vai colocar alguma coisa. E aí, esconde, não fica com a fita aparecendo. Olha que lindo que já ficou. Olha como que já fica bem levantadinho o laço. Viu? Sem nada. Tá? Aí, vamos colocar... Eu vou colocar o estrazo furta-cor. Mas, você coloca o acabamento que você quiser. Vamos medir. Cortar. E encaixar o bico de pato. Que é a mesma coisa que nós fizemos no outro. Sempre eu faço isso. Foi uma dica que uma mamãe me deu. Para colocar o bico solto. Eu aderi. As clientes amaram. Então, eu faço sempre assim. E fica com um bom acabamento. Não queima os dedos e fica perfeito. Né? Olha. Para vocês darem uma olhada. Olha. Todos ficam bem armadinhos. Sem nada. Não precisa de spray. Não precisa de nada. Fica muito lindo esse laço. Esse é o modelinho que a Melinda usa. Tá, gente? É esse mesmo. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Deixam joinha. Deixam... Um like aí pra gente. Pra gente estar sempre fazendo novos vídeos. Compartilhe com as amigas. Avise as amigas. Vamos ter vários... Várias dicas. Vários passo a passo. Pra vocês. Estamos no início do nosso canal. Desculpe alguma falha. Mas, estamos aqui pra aprender e ensinar junto. Deixa seus comentários. Um grande beijo. E até o próximo vídeo.